Grêmio 99,9% acertado com o Rodrigo Muniz, atualmente ele tá no Middlesbrough e Rocher também está na mesma situação do Rodrigo Muniz, só que assim ó, em forma de parceria, não envolve grana do Grêmio, até porque a gente sabe que o Grêmio não tem dinheiro, então assim, por que que é 99,99%? Porque pode acontecer parecido como aconteceu com o Soares, lembra que o Soares também tava bem encaminhado, bom, tu sabe bem na história né, o Soares tava bem encaminhado, tava tudo certo, de repente, literalmente da noite pro dia o negócio deu aquela melada, deu aquela esfriada e quase que ele não vem, e quase ele não vem, então assim, eu falo 99,99% porque é em formato de parceria, em formato de projeto, não vai envolver dinheiro do Grêmio, mas está bem encaminhado, estão bem encaminhados esses dois nomes, o Rodrigo Muniz e também o Rocher, tá aí a informação. Muniz e também o Rocher, tá aí a informação. Obrigado.